Como upar todas as skills de técnica de Starfield? Então, vamos começar aqui com 10 skills que a gente pode upar da mesma forma Tem aqui sistema de mira, propulsão, pilotagem, segurança, controle de mira, sistema de escudo A gente também vai upar aqui sistema de motor, sistema de energia, sistema de mísseis E também engenharia de espaçonave Todas essas coisas a gente vai upar do mesmo jeito, de certa forma E bom, quais são os requisitos para a gente fazer esse esquema? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em Alpha Centauri E a gente vai vir aqui no planeta Jameson e vamos para Nova Atlântida Para a gente comprar algumas coisinhas nessa loja aqui em específico A gente vai precisar de duas coisas só Digrex e peças de nave Que são o essencial que a gente vai precisar para poder upar e fazer todo esse esquema Não é muito difícil de conseguir, se não aparecer muitos Digrex ou peças de nave Você vai esperando 48 horas ali no banquinho até aparecer Ou você vai em outros vendedores mais próximos também Está disponível em vários vendedores isso também E é o seguinte pessoal, o próximo passo é a gente vir também aqui em Alpha Centauri mesmo Só que dessa vez a gente vai vir para Guarida Guarida aqui, que é aquele local onde a gente começa o game e tal Onde a gente encontra aquele primeiro local para a gente se registrar na União das Colônias E aqui tem um elevador que leva a gente para um simulador Um simulador de naves Então a gente vai entrar aqui Vai no simulador de naves E a gente vai encontrar o simulador bem aqui Só para a gente entrar e a gente pode usar ele quantas vezes a gente quiser E a gente vai usar isso para upar tudo Entra no simulador Senta no banquinho Maravilha E agora a gente vai para upar tudo Obviamente você tem que ter um ponto em cada skill dessa que eu mostrei E bom, é só você ir atirando em todo mundo com todas as armas Utilizando propulsão todas as vezes para você upar a propulsão também E deixar os inimigos te darem dano para você upar a engenharia da nave também Para você ficar se curando, dá para se curar aqui também Com a nave, dá para curar a nave E assim você vai upar todas essas coisas ao mesmo tempo É bem tranquilo Vocês vão notar o seguinte pessoal Que aqui do lado tem um mini computador também Aqui dentro do simulador Que na quarta opção dele tem um cadeado E esse cadeado você pode usar um lockpick Entre aspas um lockpick E você pode usar isso aqui para upar a sua segurança Por que? Toda vez que você reinicia o simulador Toda vez que você sai e entra e ativa o piloto ali de simulação O computador ele também reseta esse cadeadinho Então dá para você ficar repetindo isso inúmeras vezes Até você upar toda a sua segurança É o jeito mais tranquilo de upar a segurança Porque é o único local que reseta esse tipo de coisa De resto você vai atirando aí E vai até nível 6 Depois sai do simulador e volta para repetir o processo Quantas vezes você quiser Não tem muito segredo Só para mostrar para vocês que realmente reseta assim que eu saio Aqui está de novo o cadeado para a gente poder hackear Ok? Não tem problema você terminar a simulação no nível 6 Depois que você sair e voltar A simulação reinicia Você pode fazer de novo Então pode ir até o final E para upar a propulsão da mochila Você pode ficar pulando aqui Enquanto você está na simulação Enquanto ativar os inimigos ali Você sai do banco E fica pulando também upa a propulsão E para você upar carregamento é muito simples Na verdade Você vai exceder o excesso de capacidade da sua nave Você vai colocar um monte de bugiganga lá dentro E depois você vai simplesmente abrir o seu menu E ficar viajando de um lado para o outro Você pega, abre E fica dobrando para um planeta para o outro Até upar Esse é o método mais tranquilo de você upar Essas coisas, ok? Então vamos para o próximo método Agora para upar o restante Que são os outros três sistemas A gente não pode usar o simulador Então a gente tem que comprar três coisas para a nossa nave Um desse é o feixe de neutros automático Que ele vale como arma automática E feixe de partículas também A gente também tem esse aqui Que é o canhão em alto também Que é interessante para a gente poder upar essas três coisas E por fim A gente tem o EMP Que seria o eletromagnético para poder desativar as naves Infelizmente esse aqui é o mais lento de todos para você upar Então infelizmente você vai ter que ficar atirando, atirando, atirando Até upar o eletromagnético ali do EMP Da árvore de habilidades E bom Dois planetas essenciais para fazer isso Sem o simulador É em Crix Em A Chave A gente tem bastante naves lá Para a gente poder upar tudo isso Ou no planeta No sistema Sol Aqui em Marte Perto de Deimos A gente tem várias naves da UC Também Caso você queira upar E não queira Tirar sua amizade com a Frota Escarlate Dessa forma você vai lá E você pode derrotar todas essas naves Desse jeito Ok? Não é difícil Você pode Caso você tenha derrotado todas as naves E queira escapar dali Você pode usar a dobra gravitacional Para poder escapar daí Mesmo que os inimigos estejam te vendo E depois você volta para Vênus Dorme lá um pouquinho E depois volta para o planeta Crix Para repetir o processo E aqui em design de naves É muito simples A gente só precisa literalmente Vir aqui em qualquer cara que modifica a nossa nave E ficar equipando peças diferentes na nossa nave Até você upar tudo Não tem muito segredo Só você ficar comprando Equipando e confirmando Olhar lá se upou E repetir o processo até upar tudo Robótica Infelizmente não tem um método muito tranquilo Você tem que vir aqui no sistema Sol No planeta Vênus E ficar pousando em todos esses lugares aqui Por que? Bom A gente vai precisar procurar estruturas Que tenham grupos de inimigos Ou piratas Ou eclípticos Normalmente nos grupos onde tem eclípticos Tem robôs Então dessa forma você vai conseguir derrotar os robôs Ok? Então você vai ter que ter a sorte Vai ter que ficar procurando Se não aparecer você vai ter que pousar em outro lugar Procurar de novo Mas enquanto você procura Você pode upar o treinamento de propulsão Que é literalmente você Vir aqui nos grupos de inimigos qualquer um E ficar pulando na frente deles Para poder botar fogo neles com a propulsão É bem interessante também Isso vai upando bem rápido Porque ele acumula bem rápido Então basicamente esse é o esquema De você upar todas as habilidades de técnica Eu espero que vocês tenham gostado pessoal Tamo junto Até a próxima Valeu